Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. Dessa vez eu irei mostrar para vocês o trailer oficial de anúncio da DLC Eurocopa, né pessoal? Eles liberaram um mini teaser e junto a ela já tivemos a confirmação de mais uma DLC após a 7.0. Sim, pessoal, no PES 2020 ainda teremos até a DLC 8.0 se tornando o PES com mais número de atualizações do que antes de aviso, né mãe? Então, se você quer saber de tudo, fica ligado até o final do vídeo. Também não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo de tudo que eu tenho para trazer para vocês. Então se inscreve aí, ativa o sininho e me siga lá também no meu Instagram, arroba MANOELBAOFICIAL para ficar por dentro de tudo que rola. E vamos para o vídeo! Bom, pessoal, hoje dia 22 de maio nem sairia vídeo no canal, né? Porém eu fui surpreendido com essa notícia. Sim, tivemos primeiramente um teaser trailer de anúncio para a DLC 7.0. Essa na qual será a DLC da Eurocopa, anteriormente confirmada para o dia 4 de junho, como eu falei para vocês nos vídeos passados. E eles liberam um mini teaser de 25 segundos, né pessoal, onde mostra algumas cenas pré-jogo, né mano? Já dá para ter uma ideia da cinemática e da atmosfera que teremos após recebermos essa DLC. Eu vou deixar vocês verem esse mini trailer, né? Esse mini teaser trailer liberado. E logo após eu volto com vocês para comentar um pouco mais. Se não pudermos viajar em volta em tempo, oh, 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 oh. Riding back to the room, maybe we'll never be a reason why, oh, 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 oh. Dance until the time. Bom pessoal, vocês viram que não tem muita coisa, né? Na verdade é só algumas cinemáticas, algumas cutscenes que vocês encontrarão após baixar a DLC, né? E é claro que teremos o torneio disponível para nós jogarmos e possivelmente teremos todos esses backgrounds disponíveis. Não só na hora da partida, mas também em todos os seus menus, né cara? Então vai ser muito legal, vai ser muito bonito. E dia 4 de junho, marque na sua agenda, teremos todos esses e muitos outros recursos disponíveis. É claro que as novas faces devem ser liberadas em breve. Mas coisas além do que as novas faces que serão incluídas, nós já sabemos basicamente tudo, né pessoal? É o que eu falei para vocês nos vídeos passados. Caso você não saiba, entra no canal e dá uma olhada. Só realmente fica por conta das faces que nós ainda não sabemos quais serão inseridas. Então eu acho que na semana em que essa DLC será disponibilizada, eles irão sim começar a liberar as primeiras imagens oficiais. Então vamos ficar de olho, né pessoal? Porque sim, a DLC 7.0 até então seria a última, né? A princípio seria a última DLC liberada para o PES 2020. Nós não sabíamos, como vocês sabem, eu fui um dos únicos que arriscou que ainda assim teremos mais uma DLC que seria a 8.0. Eu sempre falei para vocês de que isso poderia acontecer. devido ao tempo que eles iriam ficar sem soltar conteúdos para o PES, né? Inclusive deixaria o jogo muitos meses sem conteúdo e sem receber atualizações. Porém fomos surpreendidos, né pessoal? Que além da DLC da Euro, que será a DLC 7.0, a Konami acaba também de adicionar os arquivos da DLC 8.0. Sendo assim, PES 2020, é claro, se torna o jogo com o maior número de data packs já visto, né pessoal? E é claro que a nossa esperança de termos uma atualização completa feita por base do Campeonato Brasileiro só aumenta. Eu esperava que isso fosse acontecer porque a DLC 7.0, como eu falei para vocês, será uma DLC 100% voltada e focada no torneio da Eurocopa. Então não teremos conteúdos além disso. Então conteúdos que se diferem da Campeonato Brasileiro até os próprios outros campeonatos sul-americanos e europeus não sofrerão alterações na DLC 7.0. Então isso realmente só aconteceria se mais uma viesse. E hoje tivemos a confirmação de que teremos mais um data pack ainda sem data marcada, né? Ainda não temos data que ele possivelmente será disponibilizado, mas acredito eu que ainda no mês de junho ou no mês de julho. Entre esses dois meses devemos ter a confirmação da liberação da DLC 8.0. É claro que não temos ainda como chutar quando é que ela deve acontecer, quando ela deve sair, né cara? Porque não tivemos nenhum anúncio dela ainda, para vocês terem ideia. Porém, se vocês entrarem na base de dados do jogo, vocês já conseguem perceber que já temos mais um data pack pendente, né pessoal? E temos o data pack já da DLC 7.0 que está presente no jogo há um tempão, né pessoal? Porém ainda não foi disponibilizado e tivemos mais um hoje. Então sim, a DLC 8.0 segue 100% confirmado. O que você achou, né cara? A DLC 8.0 que será a DLC possivelmente para termos a atualização do Campeonato Brasileiro, coisa que pedimos a muitas versões, a muitas atualizações e muitas DLCs que não vemos, né pessoal? Então, a DLC 8.0 de fato será a DLC de parafechar com chave de ouro o PES 2020. Logo após ela, só começaremos aí mesmo a nos preparar para recebermos o PES 2020. Devido ao anúncio do PES 2020, as forças que eles voltarão não irão mais trabalhar no PES 2020, e sim no PES 2021, acredito eu que a DLC 8.0 não sairá muito tempo após a 7.0. Então, talvez o mês de junho, mano, feche com duas DLCs para o PES, cara. Mas seria sensacional se isso acontecesse. Mas fato é o que sabemos, DLC 7.0 e 8.0 confirmadíssimo. É claro que assim que eu tiver mais atualizações sobre a 7.0 ou sobre a 8.0, quando tiver mais informações e novidades, eu irei trazendo vídeo para vocês. Então é importante vocês estarem inscritos aqui no canal para não perder nada. Tudo o que sair, tudo o que pintar, eu irei sim trazer para vocês em um vídeo novo. Então se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu like também. Agora é vídeo todo dia aqui no canal, eu não sei se vocês vão curtir pra caramba. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima e... Falou! Falou!